Olá, sou a doutora Andressa Moraes, fisioterapeuta e aplicadora do curso Estriulti. Eu estou aqui para convidar você de Sorocaba para dia 30 de abril estarem conosco nesse curso revolucionário, um curso em tratamento de estrias, onde a gente consegue ver resultados já na primeira sessão. Você, profissional da área da estética, da saúde, venha fazer esse curso revolucionário. Espero vocês. Um grande beijo!